Vocês sabem por que eu estou com esse capacete, com essa roupa de astronauta? Eu estou pensando em comprar um chapéu para mim. Comprar um chapéu? É, porque tem como comprar um chapéu. Sabe por que nós estamos com essa roupa? Irineu, você não sabe nem eu. Por quê? Nós estamos num jogo que chama... Among Us. Among Us. Eu chamava de Among Us, mas o Rertur disse que é Among Us. Então, vamos ficar com esse nome aí. Então, galera, vai deixando o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho. Eu sou... Um impostor. Não é um impostor. Eu sou inocente, eu tenho que fugir. Você será capaz de jogar quando um temporizador estiver acima? Ah, então eu sou um pegador? É. Mas eu não sei jogar esse jogo direito. A gente acabou de procurar aqui no Roblox, um jogo para a gente estar gravando. E a gente procurou Among Us aqui e acabou aparecendo ele. Eu vou fazer aqui uma tarefinha para acabar com você e sair daqui. Vocês têm que cumprir uma tarefa para poder ir embora. E eu e o meu parça temos que pegá-los. Então, Rertur, só tenho uma coisa para te dizer. Se manda porque eu estou correndo atrás. Eu estou correndo atrás. Oh, safado! Eu acabei de ver o teu amigo passando. Como que eu pego ele? Não! Ah, já aprendi, já aprendi, já aprendi. Já aprendeu a bater? Eu tenho que apertar o E para matar vocês. Seus malandrão. E matar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, ô chapéu esquisito. Eu estou fugindo para fazer essa quest. Rertur! Oi! Vou pegar o chapéu esquisito. Aham, sim. Chapéu esquisito? Chapéu esquisito! Você não vai fugir do bagunça! E se eu te falar que só vai faltar... Cadê esse safado? Só falta mais duas quests para a gente sair, né? Na verdade, agora só falta uma quest para a gente sair. Ele sumiu, eu não vi ele. Não viu? Sem... Aqui! Ah, que peninha! Ah, seu sem vergonha, você me enganou! Eu caí! Olha lá, ele fica invisível! Galera, vai deixando o like, se inscreve no canal. Eu tenho um super poder para ver onde é que vocês estão para eu me mandar. E ativa o sininho! Porque eu vou fazer a quest que está aqui em cima. Porque eu vou catar o primeiro aqui. Eles ficam invisíveis, não dá para pegar. Está roubado esse jogo. Chama a polícia, chama a polícia. É verdade, mas eu posso ver vocês. Eu não tenho a habilidade de ficar invisível. Ah, eu não quero mais ser pegador. Eu quero ser um escondedor, que é mais fácil. É. Cadê vocês? Até eu acho que ser um escondedor é mais fácil. É muito mais fácil, Rê Arthur. Você, sendo um pegador, você nunca pega ninguém. É, é verdade. Ele vai pular, eu vou pular atrás. Fui! Você não vai escapar do bagunça. Para de ficar fugindo! Eu vou fazer a minha última tarefa. E você acredita que eu estou em cima da TV? E você acredita que eu peguei o primeiro sem vergonha? Não, não é. A sua distância está muito... Nossa, você está muito longe de mim. Nossa, eu não acredito que ele escapou. Não acredito que ele escapou. Estou chegando, estou chegando. Está muito difícil. Não é fácil ser pegador nesse jogo. Já completei todas as minhas quests. E agora, eu acho que eu já vou sacar aqui mais umas 10 janinhas. Mas como é que eu subo ali? Tem um monte ali. Sobe lá, bagunça. Aqui! É você? É, sou eu mesmo. Você é o verdinho? Eu sou o verdinho. Ah, e você sumiu? Onde você está? Aqui! Ah, não. Vou pegar o roxinho. Vou pegar o roxinho. Eu subi. Cadê o roxinho? Não estou vendo mais ninguém. Ele sorriu daí já. Tem um aqui, tem um aqui. Tem um aqui. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Eu tenho que saber. Eu já completei todas as minhas quests. Você é o bichão mesmo, hein? Rei Arthur, é muito difícil ser o pegador. Demais. Peguei mais um. Eu já completei todas as minhas quests aqui. Já estou muito bom. Mas não está abrindo para você ir embora, né? Faltam três minutos ainda. É. Ih, o radar de inocente. Olha lá, olha lá. O Rei Arthur ali. É você aquele ali? Não. Eu vou chegar aí. Você era verde. Eu era um verde, mas não era esse, cara. Eu não comprei um chapéu ainda. Você não vai me enganar. Você não vai me enganar. Eu acho que pode ser você esse aqui. Eu estou em cima da TV aqui junto com o Azuzinho. Vem aqui, moleque. Não sou eu. Quem que é o Sina? Sina? É a Sina que está aí. Uai! Caiu no meio da batata frita aqui. E você pegou eu. Peguei? Pegou. E eu estou em cima da TV aqui. Não deveria ter contado onde é que eu estou. Em cima da TV? Eu estou em cima da TV. Ah, agora eu vi beidinho ali. Oi, amigo. Oi. Preciso fazer uma visita para você. Uá! Iá! Toma! Virei um fantasminha. Você foi pego. Eu sou muito mal. Olha aqui, bagunceira. Posso te falar uma coisa? Pode, meu amigo. Esse daqui é o famoso fantasma que não atravessa a parede. Só que eu vou te falar uma outra coisa. Posso te falar? Pode. Morto não fala! É verdade. Quer dizer, às vezes não. Você morreu! Mas eu estou falando. Galera, vai deixando o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho. Porque eu vou pegar, eu vou pegar. Cadê? Cadê ele? Ele sumiu aqui. Quase que eu falei ativa o suninho. Cadê ele? Gente, vai aí e ativa o suninho. O parceiro pegou mais um. Eu acho que nós estamos indo bem, hein? Estou vendo um lá em cima. Eu vou pegar aquele cara lá em cima agora. Você não vai escapar. Nossa, eu fiz muita quest. Eu vou pegar esse cara. Eu tenho que pegar esse cara. Você não vai fugir. Esse garoto, né? Estou indo atrás, estou indo atrás. Ih, já vou fazer aqui mais uma questezinha para ficar atento. Ele caiu aqui, mas eu não vou. Toma! Não foge. Eu tenho que ser um pouquinho mais rápido do que os escondedores. Eu vou fingir que eu sou morto, eu não falo mais. Vem, parceiro. Não, eu vou atrás desse cara. Eu vou atrás dele. Eu não vou descansar até te pegar. Vai bagunçar, vai. Vai bagunçar, vai. Galera, vai deixando o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque ele já era, ele já era. Retur, você consegue me falar quantos faltam ainda? Eu posso te falar se eu ver eles, né? Porque eu não posso te falar. Ih, eu estou vendo. Falta dois só. Só dois? Três. Três? Nossa, então não vai dar tempo. Falta quarenta segundos. Ah, o cara caiu aqui no meu... Ah, é o... Seu amigo. É meu parça. Vamos, parça. Vamos pegá-los. Eu vou dar a volta por aqui, vou dar a volta por aqui. Você tem o seu tempo de caça. Vai, garotinho. Vai, ele está aqui atrás, ó. Eu acho que ele está aqui atrás. Ai, passou aqui na minha frente. O sem-vergonha. Ai, meu parceiro. Esse é o tal do mula. Como eu sou burro, estava correndo atrás do meu parceiro. Quinze segundos, quinze segundos. Estou vendo um ali, mas eu acho que não vai dar, não vai dar. Eu estou percebendo que tem total de tarefas concluídas. Fiquei invisível, mas não vai dar. Ele está escondendo três segundos. Perdemos, perdemos. Vitória dos inocentes. Vitória inocente, né? Mas eu peguei você. Você foi pego. É, vamos para a última rodada? Última rodada? A gente acabou de começar o jogo. É verdade. Galera, vai deixando o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Eu vou comprar um chapéu. Porque esse aqui é o jogo de esconde-esconde do Among Us. É isso? É. Among Us. O Rê Arthur falou que é isso. Eu não sei. E eu vou comprar um chapéuzinho. Se tiver errado, vocês falam aí nos comentários. Porque eu realmente não sei. Para mim era Among Us. Ele falou que é Among Us. E eu já comprei aqui um chapéu. O Rê Arthur nasceu nos Estados Unidos, né? E eu nasci aqui na vila do Seu Jão. Eu nasci no Brasil e você também. Você nasceu no Brasil? É porque você sabe falar essas coisas. Eu não sei. Eu sou do... Não sei de onde aí. O impostor é a Deep Pink. Então nós temos que se mandar. Vamos lá. Conseguimos pegar aqui alguns itens grátis. Eu peguei o item da invisibilidade. Você pegou da invisibilidade? É. Eu acho que eu vou pegar aqui o de correr mais rápido. Correr mais rápido? Essa aqui. Essa no tempo de caça. Olha aí, Arthur. Agora nós temos que se esconder. E você percebeu que você está indo para o impostor. E por que você fala isso? Porque tem distância do impostor. Ah, tá. Agora que eu estou indo para o impostor. Eu tenho que ir para cá, ó. Aqui, para quem pode ver aqui, ó. Distância do impostor. 100 metros. Quanto mais longe você estiver do impostor, melhor para você. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. E o impostor, o Deep Pink já matou um. E tem também... Eu vou jogar aqui um joguinho de dança. Eu estou aqui junto com o pintinho amarelinho. Cadê o impostor? O impostor? O impostor está longe. Está 100... 100... Será que seriam metros isso? Eu não sei. É, seriam metros. Porque eu estou bem longe dele. E eu estou me aproximando para ele. E Arthur, ele estava aqui onde eu estava. Esse medidor aí está mentindo. Por quê? Porque ele estava do meu lado. Agora ele está a 200 metros do bagunça. Isso aqui é um fliperama? São. É um fliperama. Deve ter vários jogos. Será que a gente consegue jogar os jogos? Já sei. Vai com você? Oi? A única coisa que eu sei é que a gente já esqueceu de fazer as tarefas. Ah, é verdade. Tem que completar algumas tarefas. Nesses itens que aparecem aqui, ó. Olha aqui o meu chapéuzinho. Com essas chaves, você tem que ir lá e cumprir tarefas para poder abrir um portal para você ir embora. Olha aqui o meu chapéuzinho. Eu vi seu chapéuzinho. É um chapéu que você pode tomar bastante líquido. É. Arthur, vamos cumprir tarefas. Vamos. Ih, já vi um corpo de um aqui. Na verdade, não vi o corpo. Só vi a cabeça dele. Tem ali, ó. Eu vou tentar subir lá. Eu estou visível. Vou subir naquela engrenagem lá porque está bem longe do pegador. Ele está vindo para o nosso lado. Está a 140 metros. Se manda, se manda. Tem que sair correndo, né? Como que sobe lá? Deixa eu ver se eu consigo subir por aqui. Subir na engrenagem? Aqui, ó. Agora eu vou cumprir aqui. Beleza. Estou apertando o botão aqui. Procura mais botões. Procura mais botões. Eles ficam roubando as tasks. Procura, procura para a gente se mandar. Eu já vou fazer uma task que está ali. Acabei de concluir uma tarefa aqui. Ele está a 140 metros do bagunça. Hum, eu não posso ir para lá. Ah, ele está aqui. O impostor estava do meu lado. Estava a 19 metros. Meu Deus do céu, gente. Eu vou por aqui. Eu vou por aqui. Eu vou lá cumprir mais tarefas. Eu vou tentar chegar. Ele está a 200 metros de mim agora. Eu estou tranquilo. E o impostor, ele está a 44 metros de mim. Então você vai se dar mal. Vem para cá. Vem para cá onde eu estou. Não, eu vou cumprir essa task aqui. Eu vou cumprir uma task aqui no jogo de basquete. Vou tentar pular aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Beleza. Cheguei. Parece que alguma pessoa usou aí da invisibilidade. Já apertei o botão. Quantas tarefas faltam para a gente poder ir embora? Três. Três? Eu estou acabando essa daqui. Espera aí. Pode ser mais. Acabei. Aqui, para isso, eu estou mostrando três. Aqui já foi feita. Fiquei preso aqui. Não consigo sair daqui agora. Eu vou fazer uma task aqui no campinho de basquete. O que é isso aqui? É uma máquina? Como que eu saio daqui? Eu não sei. Fiquei preso. Eu preciso sair para eu cumprir as tarefas. Sai daí. Eu não consigo. Ah, tá. Você entrou onde é para fazer a task. Eu já fiz a task, mas eu não consigo sair agora. Você não consegue? Eu fiquei... Ah, saí. Consegui. Beleza. Eu vou fazer aqui a task. Tem uma task aqui no canto. Eu vou nela. Eu vou nela. Faz ela aí para a gente se mandar. Eu acho que aqui eu estou a 160. Estou bem longe do pegador. Ele não vai me... Ele usou o radar de inocente. Ele não vai me atrapalhar. Estou chegando aqui na task. Ai, meu Deus. Eu vou fazer uma task aqui. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Passei. Tem uma task aqui no fliperama. Você sabe aquela máquina de pegar os bichinhos? Sei. Tem uma task aqui. Eu vou fazer aqui. Eu estou fazendo uma aqui. Máquina limpa da bola do ski. Já sabe o que eu vou fazer? Estou vendo você aí. Estou vendo você aí. Já saquei aqui mais 10 deirinhas. Vai, garotinho. Vai que eu acho que só falta essa tarefa. Ih, eu já fiz ela. Já fez? Já. Não, mas não fez não. Ah, tá. Aqui. Vai recuperando as testes. Tem que fazer essa daí. É a última. Tem que fazer as outras testes. Acabou. É a última. Não tem mais engrenagens. Total de tarefas concluídas. 47. Não, tem aquela lá ainda. Você não fez ela. Eu fiz ela sim. Não fez. E o pegador... Tá aí, vai te pegar. Aí vai te pegar. Não vai? Pegou. Eu falei. Eu sabia. Sabia, não? Ih, será que ele vai te ver? Eu fiz aquela lá. Ah, tá. Eu acho que as testes só vão contar pra mim. Não, você não fez essa task. Eu fiz sim. Lógico que não. Tá marcando lá que você não fez. Mas eu fiz ela. Eu vou lá. Eu vou lá fazer ela. Você vai fazer a task de novo? Como de novo? Tá pedindo pra fazer, ó. Eu vou fazer ela. Cheguei. Ah, tá. As tasks que contam pra mim não contam pra você. Nada a ver. Você não fez essa task. Olha aqui na minha tela. Olha aqui. Ah. Ah, eu não sei. Tá mostrando aqui que... Olha lá. Agora que você fez, agora vai contar a sua. Tarefas concluídas. Agora como que sai daqui? Ah, eu não sei. Total de tarefas concluídas. 55. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O impostor tá aqui perto de mim. Como que sai daqui? Eu acho que eu vou correndo pra saída. Você já morreu. Você foi pego. Mas eu acho que tem como sair, não tem? Mas cadê a saída? Acho que não tem saída. Como não tem saída? Tem que esperar. Pra que que faz as tasks, então? O impostor tá aqui embaixo. Eu acho que as tasks são só... Eu acho que as tasks só são pra dar maleta mesmo. Porque só tem 28... 208 moedas. Eu não sei, Rertura. Eu vou ficar aqui então, ó. 27 segundos. Eu não entendi nada. As tasks foram concluídas. E a gente não conseguiu achar a saída, ó. Eu não entendi. Realmente eu não entendi. Você é burro, cara. Que loucura. Você sabe por que eu gosto de morrer nesse jogo? Por quê? Por que eu ganho um bônus extra? Ó, não tem saída, ó. O que que vai acontecer? Vai acabar o tempo? Se acabar o tempo a gente vence? Sim. Vamos ver. 2, 1... Vitória do inocente, garotinho. Eu ganhei até aqui, ó. Inocente win. Mas por que que tá mostrando vença como inocente pra mim? Não sei, Rertura. É a primeira vez que a gente tá jogando. Tá mostrando que eu ganhei um bônus por ser um inocente. Eu só sei de uma coisa. Que a galera tem que deixar o like, se inscrever no canal. E ativar o sininho porque já já eu vou ser o meu impostor. Será que você vai ser o pegador? Eu peguei aqui 100 poetas e agora eu já vou sacar mais 10 geminhas. Eu já tô com 40 gemas. Eu só tenho 10 geminhas. Não tenho nada. Você tem que sacar. Sabe o que nós temos que fazer? O quê? Aprender a jogar esse jogo melhor. Você precisa de amigos pra jogar. De amigos? É, você adiciona eles. Você é meu amigo. É, então você aperta lá em sacar gemas que você vai conseguir 20 gemas. Eu coloco aqui sempre no modo clássico, mas nunca ganhou o modo clássico. É, porque eu gosto do modo de habilidade. Ó, é você. Eu falei que eu ia ser o impostor. Rei Arthur 2014. Só foi... Você vai ser o impostor. E eu vou usar uma... Ó, você sabe que você tem que me deixar por último. Não, nada a ver, irmão. Tá? É, combinado. Você não pode me pegar enquanto tiver sobreviventes. Eu vou equipar aqui o radar de inocentes. Eu vou assumir daqui que você nunca cumpre o prometido. Já vou começar a fazer as tarefas. No jogo do Jeff eu cumpri o prometido. É só no jogo do Jeff, porque no resto... Eu vou aqui perto desse skate que tem uma tarefa aqui. Já vou cumprir ela. Se bem que eu não sei pra que cumprir essas tarefas, porque não tem como sair. É hora de caçar. Não. Eu sou o último, hein? Combinado? Não combinado. Ah, por favor. O vídeo fica legal. O vídeo vai ficar legal? Vai ficar muito legal se você me deixar por último. Vai ficar muito engraçado se eu te matar. Não! Já peguei um. Deixa eu ver aqui. Aqui já fizeram a tarefa. Ai! Não, espera! Eu fui pra cima e desci. Aí, cadê você? Não, eu já me mandei. Já me mandei. Não precisa mais se preocupar. Ai! Vai pegar outro. Baixei você! Vai pegar outro. Eu vou pegar um sem dois. Por favor. Pega o parceirinho aí, ó. Ele tá invisível. Eu não vou pegar ele, porque ele tá... Você usou! Ah! Você usou essa habilidade! Eu usei a habilidade sebo nas canelas. Já matei outro. Então, vai matando aí. Vai matando aí. Deixa eu quietinho, que eu tô beleza. Matei um aqui. Deixa eu quieto. Deixa eu trabalhar aqui. Deixa o bagunça tranquilo. Ai! E aí, Arthur? Peraí! Não! Arthur? Oi? Ai! Ativa o negócio aí! Não! Ativa a corrida! Ah, se você ativar, eu vou parar. Ativa a corrida! Ih, eu vou sair. Vou pegar os outros. Ai! Se manda bagunça! Eu fiz você usar a sua habilidade, viu? Porque eu parei de se seguir. Tchau, seu manézão! Matei um invisível. Você não vai me pegar tão fácil assim. Porque eu tenho habilidades. E eu vou usar aqui o meu radar de inocente. Pode usar o que você quiser. Eu tô muito longe. Tô muito tranquilo. Você não tá muito tranquilo. Sabe por quê? Não sei por quê. Me conte. Porque eu vou pegar o inocente agora. Pode pegar. Pode pegar que eu tô fazendo aqui a minha tarefa. Ah! Então você tá naquele lugar onde a gente tava? Porque eu deve ter que ter aí. Pode ficar tranquilo. Minha corrida já tá habilitada. Eu já posso usar a minha corrida. Quero ver você apertar o rumo antes que eu te pegue. Se você aparecer aqui, eu simplesmente aperto a corrida e me mando! Você vai apertar? Cadê você? Eu tô correndo aqui. Tem mais um... Aqui um... Ah! Você tá muito perto. Você tá muito perto. Eu tenho que me mandar. Eu sei. Você tá indo bem perto, mas eu tô correndo atrás de você. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Que eu não tenho medo dos manezão. É, você tá bem longe de mim. Mas pode ser que eu te pegue nesse período, viu? Você jamais me pegará vivo. É, tá bom. Jamais! Eu jamais vou deixar. Jamais vou permitir. Eu jamais vou te dar uma dica. Eu vou cumprir a última tarefa, que é ali na cesta de basquete. Tô muito tranquilo. Nada de Rei Arthur perto de mim. Eu posso te falar uma coisa? Pode. Nunca pegue a habilidade de ficar invisível. Ai, que droga! Sobe! Boa! Apertei. Ah, não! Você tá em cima da cesta? Tô em cima da cesta cumprindo aqui. Para, para! Fica quieto. Aí, beleza. Não vem que eu vou apertar um e sair correndo. Não vem. Eu vou matar esses dois. Matei um aqui. Pegou um ali. Eu vi você pegando. Matei um azul. Olha esse cara aqui. Com essa habilidadezinha. Olha que bagunça. Ah, tem um cara com a sua cor. Ó. Só tem mais uma tarefa para a gente cumprir. Mas você tá muito perto dela aí. Dark Creed. Pegou mais um. Eu vou ficar aqui. Eu não vou aí, não. Tô fora. Você fica aí que eu vou aí. Eu vou aqui no barco Viking. Barco Viking? É, eu vou dar uma volta de barco aqui. Nossa, eu cheguei a subir no monólogo aqui. Cadê você? Lá. Você jamais me pegará, garotinho. Tô aqui com o meu chapéuzinho. Pode vir, pode vir que eu não tenho medo de você. Eu vou pegar esse cara aqui. Então pega ele. Porque eu fui correndo. Eu nem ia pegar você também. Você é porque você usou a sua habilidade. Você não vai me pegar porque você não consegue. Não é que eu não vou te pegar porque você não consegue. Porque eu já tava mais perto daquele cara. Eu sou ninja. E os ninjas conseguem driblar os manezões. Meu Deus. O cara chegou a subir ali no avião. Última tarefa. Eu tô cumprindo aqui. Olha que eu disse que o cara chegou. Tá. Matei. Não, eu não consegui matar. Galera, vai deixando o like, hein. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Todas as tarefas foram cumpridas. Cadê você? Tô aqui, ó. Tô aqui só de boa. Sua mãe sabe disso. Então, Tavos, enquanto você tá aí... Olha eu aqui, ó. Agora eu quero uma briguinha, uma briguinha. Vem, vem. Eu não vou. Vem. Não. Eu tô parado, pode vir. Se eu for, você vai apontar a habilidade. Tô parado aqui, ó. Se é, eu não vou. Vem cá. Você vai perder tempo. Medroso, você não vem aqui. Olha eu aqui. Vem. Eu duvido você vir aqui do meu lado. Vem cá. Vem aqui, duvido. Vem cá, Manezão. Eu duvido. Eu te dou um desafio. Você só tem um minuto, hein? Oi? Manezão. Eu não vou. Vem cá. Vem correr atrás de mim. Você é um medroso. Por que eu sou medroso? Se eu tô aqui na sua frente. Você tem que tá aqui, do meu lado. Você tá na minha frente, não do meu lado. Vem pegar eu. Eu não vou. Fiz você usar a sua habilidade, viu? Porque... Pode vir. Ó. Agora não. Agora não. Porque eu tô devagar. Ai, meu Deus. Não, não. Espera. Espera, Rei Arthur. Não, Rei Arthur. Amigo. Amigo é? Espera aí. Não, ó. É sério. Olha o Naruto aqui, ó. Espera, 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 espera. Uhul. É com o Naruto? Que Naruto? Eu vou me mandar. É mesmo, é? Parece que o Naruto ali... Vem, vem. Vem que eu pulo. Olé. Ai, aperta um. Tchau. Aperta um. Ah, não. Ufa. Vitória dos inocentes, garotinho. Perder como impostor. Eu ganhei um bônus por perder como impostor. Nossa, eu fiquei com medo agora. Eu achei que você ia me pegar. Galera, esse foi o esconde-esconde do Among Us aqui no Mundo do Roblox. Já vou reivindicar aqui mais 50 geminhas. Galera, se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal. E ativa o sininho porque eu já tô com 50 gemas. Porque esse manezão não pegou bagunça. Eu me mandei. E foi muito legal estar jogando. Agora nós vamos aprender a jogar um pouco mais. Reivindico 100 moedas aí pra você e reivindico 10 moedas. Reivindiquei. Beleza. Vai começar aqui, mas eu vou vazar, hein? Galera, obrigado por assistir a gente. Muito obrigado. Todo dia tem vídeo no canal aí. E eu tô me mandando, hein? Você vai ficar? Eu já fui. Então, tchau, galera. Valeu! Tchau!